www.clashroialedicas.com Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash Royale Dessa vez pessoal, trago pra vocês um vídeo pra trazer um assunto um tanto quanto diferente Gemas negativas no seu Clash Royale Royale, que nome rebuscado né, mas vamos lá Seguinte, se você não conhece ainda ou tem curiosidade em conhecer Passa lá no blog www.clashroialedicas.com Porque eu vi lá essa matéria, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada Porque é muito bom o blog, mas vamos lá, o blog é muito bom também, falei tudo certo Seguinte, como que acontece esse modo, esse jeito, você ficar com as gemas negativas Sim, isso é possível gente, não só no Clash Royale, como no Clash of Clans, no Heyday Na maioria dos jogos da Supercell Bombit também E como que isso funciona? Seguinte, você tem diversos jeitos de você comprar gemas atualmente Seja por Paypal, por Google Play, pelos Gift Cards ou pela Apple Store Existem diversas maneiras, até mesmo porque tem um cartão de crédito E você vai lá e compra E o que que acontece? Depois de você ter feito a compra, vai lá, compra os negocinhos de gema E acredita lá E umas coisas, umas situações muito frequentes são as seguintes Pelo menos acontecem né Você tem lá um filho ou uma sobrinha ou alguma pessoa Que fica lá clicando no negócio de comprar gema E tem gente que acaba esquecendo de colocar a verificação de senha E a pessoa vai lá e compra a gema, só que gasta o seu dinheiro E então, logo, o que que vai impactar? Seguinte, sei lá, imagina você entra lá na sua conta bancária E tá lá menos dois mil reais Aí você vai ver a sua conta do Clash of Clans ou do Clash Royale Então tá tudo full Aí você fala, nossa mas eu não gastei tudo isso Aí você descobre que foi, sei lá, seu sobrinho Ou seu tio, seu filho Alguma pessoa indesejável que pegou seu celular e gastou tudo em gema Isso são casos que realmente acontecem E são televisionados até E são casos comuns Então a Google Play e a Apple Store Elas tem uma política de devolver essas gemas Porque infelizmente isso é uma... São coisas recorrentes O filho ou alguma pessoa lá vai gastar gema Só que não era pra ter gastado Mas pra isso acontecer Pra eles devolverem você tem que ter uma justificativa válida Não adianta você falar Ah, eu comprei só que eu não queria ter gastado Pedir reembolso assim Não, isso não vai acontecer Tem que ser prova Porque assim como qualquer coisa Se não você tá cometendo um crime de estelionato Pelo menos eu acho que é estelionato Mas enfim Não façam isso, tá? Não inventem essas hipóteses E como isso reflete no Clash Royale Que as suas gemas ficam com um número menor do que zero Simplesmente quando você recebe esse reembolso Você perde as suas gemas de dentro do jogo Na verdade a Supercell retira elas Porque a Supercell consequentemente acaba perdendo o dinheiro que você gastou lá dentro E com essa perda de dinheiro A Supercell tem que ter um jeito de recuperar as gemas que ela deu pra você, né? Então o que acontece? Pra tentar resolver o problema Eles tiram as gemas que você comprou Então no caso você não tinha gasto as, sei lá, as 14 mil gemas Eles vão lá e tiram Só que se você já tiver gasto Eles tiram do mesmo jeito E se você tira as 14 mil de zero Você vai ficar com menos 14 mil gemas E pra isso foi o mecanismo que a Supercell acabou adotando Só que aí você pensa Nossa, eu vou fazer isso pra eu ficar com gema Não faça isso não Porque o que acontece? Qualquer gema que você ganhar dentro do jogo Vai contabilizar e vai Você só vai conseguir gastar gema Depois que esse número passar de zero Então, sei lá Supondo que você esteja com menos 28 mil Pra você começar a ganhar gema Pra você poder gastar no jogo Esse número precisa chegar a zero E depois você vai continuar Com a possibilidade de voltar a gastar Ganhar gema Se não, não Então, umas coisas que vai acabar impactando no seu jogo Você não vai conseguir abrir baú com gema Você não vai conseguir comprar ouro com gema Você não vai conseguir fazer absolutamente nada com gema E aí você fala Nossa, mas se for até aí, né? Tudo bem Seguinte, gente Não acaba só aí não Primeiro Quando, a partir do momento que você estiver com gemas negativas Logo o Super Sam vai ficar com o pé atrás em relação a você Então, sei lá Supondo que você mande uma mensagem pro suporte pedindo ajuda Ou, sei lá Uma ajuda, entre aspas, né? Alguma coisa assim Tipo, troca de nome Que antigamente A segunda troca de nome, no caso Que você precisa ter Sei lá Um nome igual ao seu do jogo Tem que ter os casos lá específicos Mas só depois da segunda troca Porque você pode fazer uma troca O Super Sam não vai querer trocar Porque simplesmente você já fez lá Alguma merda Alguma coisa assim E praticamente Você vai estar com uma imagem denegrida E realmente Isso não vai ser bom pra você E também Tem alguma possibilidade No futuro Ter algumas sanções Pra esse tipo de conta Então, sei lá Você não consegue Passar de um número X De troféus Não sei Alguma coisa pode acontecer Porque não é certo Você ter um número ali Tal de Negativo de gemas O Super Sam precisa Repressar esse lucro Que acabou perdendo de você De alguma forma Porque Gente, sério Isso é ilegal Você não pode fazer isso Uma Você faz isso de propósito Sério Não faça Você vai acabar se dando mal Porque pode ser que isso realmente aconteça Beleza? Então, ó Não haja de má fé Sua imagem vai ficar muito obscurecida Dentro do jogo E tome cuidado Isso daqui é só um vídeo Pra trazer essa curiosidade Pra vocês Não incentivo Não façam isso Pode ser considerado Ter crime, tá? Não façam Pelo amor de Deus Quem vai se ferrar É você Beleza? Então, gente Vamos ficando por aqui Deixa o like no vídeo Também se inscreva Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E, gente Seguinte Amanhã sai o resultado do sorteio Na verdade Vou liberar o resultado Hoje às meia-noite Beleza? Vou ficando por aqui Falou Fui Até o próximo vídeo Fui